Na capoeira de rua Que passava ali e jogava dinheiro Mas já foi Santa Maria Oi, que pegava a boca primeiro Oi, que pegava a boca primeiro Na capoeira de rua Na capoeira de rua Que passava ali e jogava dinheiro Mas já foi Santa Maria Que pegava a boca primeiro Na ilha de Itaparica Oi, que pegava a boca primeiro Vai à noite e vem o dia Oi, começa o jogo parceiro Oi, começa o jogo parceiro Na capoeira de rua Na capoeira de rua Que passava ali e jogava dinheiro Que passava ali e jogava dinheiro Mas já foi Santa Maria Oi, que pegava a boca primeiro